Fala pessoal, estamos começando mais um Pó de Calejados e hoje eu vou estar representando o professor Malvez aqui, uma honra, né? E também uma honra eu estou recebendo aqui a doutora Maria Helena Vanini Polly, uma lenda da saúde em Tupeva, Ocimar Polly, candidata a prefeito pelo PL, Dani da Vila São João, candidata a vice-prefeita pelo PL. É uma honra receber vocês aqui, começar dando a palavra para a doutora Maria Helena Polly, seja bem-vinda. Obrigada, querido, eu que agradeço e não sou uma lenda não, né? A gente é bem real, a gente sofreu muito aí no período que estava, eu fiquei três mandatos, né? Doze anos como secretária de saúde e naquela época tudo aparecia muito. Tupeva tinha tanta carência de saúde, de posto de saúde, de atendimento, de transporte, que era assim, era muito gostoso, porque o que você fazia aparecia e tinha muita área para ser cuidado, né? Sim, doutora, eu falo uma lenda porque pela história da senhora e a população de Tupeva vem sempre ver a senhora, o Ocimarco, sempre bem vistos, né? Referente à saúde, referente à administração municipal, o cuidado que vocês tiveram pela cidade de Tupeva e hoje a gente vê a situação triste, né? Que a cidade está abandonando, problema de segurança, problemas graves na saúde, né? A população clama por melhorias. E eu queria que vocês também contassem um pouco o início, né? Da história de vocês, né? Como casal, a gente vê, né? Que você, doutora, vem apoiando bastante o Ocimar até nessa eleição, né? Está junto com ele, lado a lado. Vocês passarem a contar essa história de vocês. Conta. Conta, conta sim. A nossa história é simples, é um namoro de ginásio de 15 anos, eu 15 anos, ele 19, estava no quartel na época e namorinha de porta de escola, né? Na minha época eu estudei no José Poli, meu pai é plantador de uva na cidade, nós somos sitiantes. E hoje meu pai já partiu, não está mais aqui, o sítio foi dividido e a gente ainda tenta manter um pouco da nossa história. E assim, as pequenas propriedades hoje em Itupéva é o que você consegue manter, o trabalhador rural é o que você consegue manter, as áreas verdes, as nascentes, né? Que a gente vê que é tão degradado, né? Na nossa região, no nosso município e na nossa região. Mas enfim, nós somos namoradinhos de infância, é, e a coisa foi, fizemos cursinho junto, aí o Ocimar foi para a engenharia, eu fui para a medicina e nos casamos, eu estava no R1, fazendo o primeiro ano de residência. Aí vieram nossas duas filhas, elas já estão adultas aí, formadas, trabalhando, são ótimas meninas, graças, abençoadas, graças a Deus. E nessa história, acho que a história da gente cruza com a história da cidade, com a história política da cidade, né? Eles têm o pai do Ocimar, o seu Valdomiro Poli, que foi vereador, eles tinham um comércio na cidade, uma agrocomercial, tem até hoje a família, e ele ajudava muita gente, as pessoas que chegavam em Itupéva, ele procurava empregar, ele ajudava a construir a casa para a pessoa morar, era de uma bondade espetacular o meu sogro. E também não está mais aqui, né? Fica na memória. Mas aí, eu sei que nessa história eu tinha 27 anos, tinha terminado a especialização, a residência médica, quando me convidaram para ir para a Secretaria de Saúde aqui em Itupéva, o ano era 1997, a saúde estava municipalizando, porque antes não tinha a Secretaria, não tinha gestão sobre o hospital, o hospital era contratualizado com o governo, né? O faturamento do hospital. Aí a saúde estava municipalizando. E foi uma experiência de vida muito grande. Fui fazer saúde pública lá na USP, falei, meu Deus, eu preciso me qualificar. E por ser um município pequeno, se municipalizando na época, a gente acabou participando da construção da rede básica, da estruturação de atendimentos de média e alta complexidade em toda a região, na época na DRS-7, a DIR-12 lá de Campinas. Então, foi um aprendizado enorme. E a gente queria que tudo desse muito certo, né? Eu venho de família muito simples. Meus pais nunca tiveram plano de saúde. Meus avós morreram no hospital de Itupéva. Vocês não vão lembrar que vocês são tudo brotinho. Mas o hospital atendia SUS pela Porta dos Fundos e, em particular, pela Porta da Frente, na época, que era como era na região, né? E aí, ele era 50% do tamanho que é. Nós construímos uma outra ala, deixamos ele adequado. Uma coisa que me corta muito o coração é que deixamos caixas cirúrgicas compradas e, até hoje, a gente não tem cirurgias de pequeno e médio e forte no município, que isso desafogaria muito para Jundiaí. Mas aí, eu preciso deixar a palavra com você também, senão eu vou falar sem parar aqui. Mas aí, a gente quer bastante história, é importante, né? É importante a senhora contar essa história e... Então, tem uma história que eu preciso te contar aqui. Pode contar, fica a vontade. A população de Itupéva merece uma UPA. E nós deixamos o projeto da UPA, o prédio, a verba para o prédio. Foi deixado um espaço ao lado do setor de ambulância para a construção da UPA. E aí, nós saímos, infelizmente, e não deu continuidade, né? Eu acho que esse é um projeto, precisamos... Saúde, a gente faz com gestão. Você precisa de dados, de indicadores, e trabalhar não é, na minha cabeça, é onde a população precisa e onde os indicadores mostram que vai ter benefício. Mas precisa tirar... Para você dar... O pessoal do hospital faz o máximo possível para trabalhar, mas para que possa fluir, para que o munícipe chegue lá, seja atendido rápido, os exames sejam rápidos, a medicação seja rápida. Você tem que tirar do hospital o que não é urgência e emergência. E dar um acesso fácil para a população, para que quando for uma urgência menor, né? Um resfriado, uma desidratação, alguma coisa mais leve, ele possa ser resolvido numa UPA. E aí, para o hospital, sobrar as urgências. Porque se chegar um politrauma lá, para todo o atendimento, né? E aí, parece que é um atendimento ruim e não é. Ele está, é com uma gestão ruim, né? Sim. Recentemente, até o hospital remitiu uma nota falando que não poderia receber as pessoas, né? Algo bem delicado, né? Eu nunca vi isso. Olha, quando nós ampliamos o hospital, eu falei, nossa, isso aqui vai durar muito tempo. Em 12 anos eu li a nota. Do próprio diretor do hospital, dizendo que não tinha vaga para atender. No único hospital. A gravidade vem, que é o único hospital da cidade, né? Então, entenda que passou 12 anos e não deram nada de ferido. 12 anos que nós saímos e não foi feito nada. Eu vejo que na gestão do Ocimar, ele priorizou muito a saúde, né, Ocimar? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós investimos muito na saúde, na reforma e ampliação do hospital. Muita gente não conhece, mas nós dobramos o tamanho do hospital. Acreditando que ia servir por muito tempo. Mas esse muito tempo foi pouco tempo. Em 12 anos, hoje, olha lá, o hospital está lotado na cidade. Mas ainda tem espaço para crescer, o nosso hospital, a área física para ser ampliada. Mas de momento, ainda precisa aumentar o corpo clínico do hospital para fazer com que os exames andem de forma mais rápida. Para poder atender melhor a comunidade e as pessoas não ficarem lá 5, 6 meses aguardando um exame. E outra, o bom trabalho também começa dentro dos postos de saúde, né? A prevenção com a saúde, a prevenção com a saúde das pessoas começa nos postos de saúde. E o hospital para emergência, não é isso? Sim, é que nem a doutora falou da questão da UPA, né? Eu acho que precisa ter uma UPA ou, que nem o senhor falou no plano de governo do senhor, do plano de atendimento no Parque das Hortências, né? É, isso vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido lá. Ou mesmo uma UPA lá embaixo, não sei se nós vamos conseguir, porque já existe convênio de uma UPA. E ela não funciona como UPA. Eu nem sei como, o que está funcionando lá, se é um centro de especialidade, que não é isso que está acontecendo. E a gente não vai conseguir fazer um convênio de uma UPA se já existe o convênio de uma. Então, esse é um trabalho complicado que vai ser de fazer. E a gente ouve na rua, nós saímos na rua, eu, a Dani, toda a equipe de trabalho e os candidatos a vereadores, a reclamação é única. A saúde da cidade está precisando de saúde. Ela está precária. Ela está precária, ela se acabou. A realidade é bem essa, ela está acabada. Sabe que tem muita verba estadual e federal que a gente consegue buscar com planejamento, com projetos. Consegue se trazer muita verba para o município. Sim, tem que estruturar a equipe de trabalho, colocar a pessoa técnica adequada. Você aprova no Conselho de Saúde, aprova na regional. Foi o que nós fazemos. Falei que assim saiu a fisioterapia, assim saiu a unidade de saúde do Santa Elisa, assim saiu o Hortência. Deixamos programadinho. Era só esperar mesmo a verba chegar e estruturar. Pode ver que eu desenhei a planta das unidades, a do Nova... Eu não, né? Os arquitetos que ajudavam a gente. A unidade de saúde do Nova Montserrat. Todas foram verbas da União que nós conseguimos. E fora os equipamentos do Estado. Deixamos o raio-x na caixa para fazer uma UPA no município. Espaço físico, projeto pronto. Tem. Mas vai retomar, prefeito. Vai ter tempo para ir para... Da unidade básica lá da Nova Montserrat. Nós fizemos o projeto, né? Mandamos lá para o Ministério. E recebemos lá uma emenda do Michel Temer, na época, de 100 mil reais para ajudar a fazer o poço. E o poço custou, na época, em torno de 600 e poucos mil reais. E na mesma planta tinha um depósito, uma sala que era um depósito maior, um dispensário. E daria para fazer mais uma sala odontológica, para montar mais um gabinete odontológico. E nós fizemos. Mas a metragem da planta ficou a mesma coisa. Na prestação de contas do convênio, não foi aprovada. Nós tivemos que devolver os 100 mil reais. Então, nós somos em Brasília. Foi eu, a Marilene, mais um secretário que nós somos. Estivemos conversando com ele, mas não teve jeito, não. Então, você vê... Fizemos além. É, nós fizemos além do que tinha lá, com o mesmo dinheiro. Mas acharam que não estava correto, né? Porque, na época, já tinha problema partidário com a gente. E, acabamos, teve que devolver os 100 mil reais. Então, nós falamos, quem fez o posto de saúde, nós fizemos por conta própria, né? Hoje eu vejo na cidade, Osmar, a maioria do que foi feito foi o que fez, né? Na realidade... A maioria, a estrutura da cidade foi... Nós fizemos, fizemos muita coisa. É um momento oportuno para falar isso daí, né? Só de pavimentação, eu falo para você que 85% da pavimentação da cidade foi nós que fizemos. Você vê, o bairro da Mina não tinha um metro quadrado de asfalto. Nós fizemos o bairro inteirinho, o bairro da Mina. Nós fizemos o Cristiano inteirinho. Avenida Francisco Nacazato. A estrada que vai do Café Zal 1 para o Café Zal 2. A estrada que vai do Café Zal 1 para o Santa Elisa, né? Então, é muita coisa. A estrada das paineiras, a estrada via Paulo Leone, a estrada que vai até o Monte Serrato foi nós que fizemos. Nós que entregamos a obra na época do Marecá. Não era tudo de terra. É, era terra. Era um terrão mesmo. Não tinha outra. Emílio Quiquinato, ela tinha dois trechos só de pavimento. Metade da avenida não tinha pavimentação. E tantas outras coisas a mais. E hoje eu falo, tem tanta coisa para se fazer, começando para fazer recap do que nós fizemos. Precisamos ampliar postos de saúde que ficaram pequenos. Precisamos melhorar os transportes sanitários, o transporte de emergência, de ambulância. Tem que dar mais treinamento para o pessoal. Está pequena a coisa. Ficou pequeno. Ou seja, em 12 anos nós tivemos um aumento da população de 50%. A cidade cresceu o orçamento, 400%. E você não vê a coisa acontecer. É isso que deixa a gente assim, Mousy, o que é que está acontecendo? Você tem dinheiro e não tem investimento. Entra dinheiro e não tem investimento. Sim, e o senhor mesmo já falou algumas vezes que tinha uma arrecadação bem menor e você conseguiu fazer muito mais. Eu falo para você, em 2005 o nosso orçamento era 42 milhões de reais. Por um ano, hoje é 52 milhões por mês. É diferente. O que a gente tinha num ano hoje tem mais num mês do que a gente tinha num ano todo. Embora a cidade tinha uma média de 35 mil habitantes nessa faixa. Hoje tem 73 mil, mas volto a dizer, o orçamento é alto. Então falta praça de esporte. Falta lazer para o jovem. Falta curso técnico para o jovem. Nós tínhamos. Nós tínhamos curso de administração, nível superior. Administração, logística e contabilidade. Não se tem mais. Não tem mais nada. Tinha curso técnico com o SENAI. Curso de soldagem, curso de metrologia que tinha. Enfim, tinha bastante curso. Curso de panificação, corte e costura, cabelo. Então, informática. A sala de informática é a nossa. A gente tinha um centro de atendimento ao jovem de informática dentro do Paço Municipal. Tinha as máquinas. Tinha dez máquinas. Tinha no 80. Tinha todos os pontos. Não tem mais. Acabaram com tudo. Acabaram. O projeto pequeno. O jovem aprendizou o SENAI, criou no mandato dele. Inclusive, foi tão interessante que, caminhando na Ana Luíza, fazendo uma caminhada, a gente encontrou um rapaz que passou de carro. Foi muita emoção naquela hora. Passou de carro, eufórico. Iona Ocimar, assim, parou o carro no meio da rua. Falei, nossa, esse rapaz vai vir batendo o SENAI. O que ele vai falar? Porque eu fiquei preocupada. Fiquei preocupada. Não, deixa eu ficar do lado do Sibar. Doutora, a gente via a blusa dele, o coração. Assim, foi... Ele falou assim, mas eu tenho que te falar. Lembra quando você fez o projeto Jovem Aprendiz? Eu sou um deles. E hoje eu sou funcionário público. Doutora, foi muito... Muito legal, né? Nossa, eu fiquei... Nós queremos... Eles fizeram uma parceria com o CIE, Centro de Integração, Empresa e Escolas. Nossa. Que tinha estagiário em todas as áreas. Nossa, foi muito bonito ver esse rapaz. Você dá uma oportunidade enorme para o Jovem Aprendiz. Todo mundo queria estagiário. Todo mundo queria ter na área de medicina, na área de engenharia. Todo mundo queria estagiário, porque tinha bastante jovem. Isso você criava oportunidade. Olha, a gente criando oportunidade, falando esse assunto, olha o que aconteceu. Uma ocasião. A prefeitura ainda era lá embaixo, na estação. Muita gente já sabe desse fato que aconteceu. E era uma data que a gente estava entregando o certificado de alistamento militar. Reservista para a garotada, né? E terminou o evento. Chegou uma moça do meu lado, me bateu nas costas e falou, prefeito, posso falar uma coisa? O senhor pode me dar um emprego, nem que seja para varrer rua, né? Eu olhei bem para ela, falei, nossa, uma moça tão jovem ali, né? Falei, faz o seguinte, não vou dar emprego para você nada, você vai estudar. E até fui meio, não tão áspero, mas uma conversa mais dura com ela. Você tem que estudar, você não tem que varrer rua, né? Nossa, passaram-se os tempos, eu terminei o meu mandato. Estou um dia lá na mercearia das vinhas, conversando com o colega nosso, o Toninho Casoni. Chegou uma mulher atrás de mim, me bateu nas costas e falou assim, você se lembra de mim? Eu falei, não, me lembro, mas se você me ajudar, quem sabe, né? E ela falou, eu sou aquela moça que te pediu emprego para varrer rua. Eu falei, e o que aconteceu? Eu falei, eu fui estudar, hoje eu sou formado em administração de empresa, trabalho em uma multinacional, casei e tenho filho, né? Então, aí você pergunta, se eu tivesse dado emprego para ela? Ela estaria acomodada. Será que ela teria acomodado varrendo rua? Então, das vezes, a oportunidade, e não é só dar o pão, alguma palavra que você coloque seja maior do que você oferecer talvez um emprego, né? A palavra do senhor mudou a vida dela. É, com certeza. Então, e isso traz assim dentro da gente, aquela satisfação. Você fala, não consegui fazer tudo o que eu queria, mas o pouco que eu fiz, eu acho que atingiu muita gente. É, Dona, e também tem hoje, hoje é quarta-feira, foi na caminhada de ontem no Pacaembu, que a gente iniciou, passei pela casa de uma munícipe, uma senhora, e uma coisa que me comoveu, também eu fiquei muito feliz em saber que a doutora fez parte da fundação da Pai de Itupé, eu não sabia, eu fiquei impressionada quando aquela senhora falou assim, doutora Maria Helena, ela é um mito, falou assim pra mim, doutora, ela é um mito, a doutora Maria Helena é um mito. A minha fé que fala que quando o trabalhador tá pronto, a obra aparece, Dani. E assim, a Pai não fui eu, eu estava secretária de saúde, eu estava na diretor, eram diretorias naquela época, e a gente acabou, tudo culminou pra que a Pai surgisse, e surgiu, nós não tínhamos prédio, tínhamos uma sala, tinham dito pra que a gente mandasse as crianças, parasse essa sala de educação especial, era uma sala e uma professora cedida no CAPES, começou com o Bem TV, a professora tinha 12, 13 alunos, e tinha uma perua Kombi que levava essas crianças pra Pai, disse, Jundiaí, mas as mães têm que ir junto, então muitas vezes elas não iam, porque tem outros filhos pequenos, né, e a ordem era, manda todo mundo pra Jundiaí, para essa sala especial, aí, falei, gente, não é possível. Aí fiz exatamente o contrário, a gente começou a qualificar a professora com o método de ensino da Pai, o pessoal do CAPES, os profissionais da Prefeitura da Saúde começaram a dar apoio, e aí as crianças foram surgindo, muitos não saíam de casa, porque as mães não conseguiam mandar. E aí precisamos de sala, conseguimos a doação de um terreno cedido incomodado por 100 anos, que é onde está a Pai lá hoje, e nós fazíamos, nós fazíamos, tem as juninas do município, as festas, os eventos da pedreira, que não tem mais aquela área, e o Peva tem tão pouca área pra lazer, alguém deixou deteriorar aquele, tem palco, tem espaço, fazíamos festa da uva, festa nordestina lá no espaço da pedreira, mas eu sei que a renda da Pai vinha de barraquinha, de espetinho, barraquinhas que vendiam as coisas que as crianças faziam, e um pastor cedeu na época, era ali perto do Magazine Luiza ali, tinha uma igreja, ele cedeu um espacinho pra que a gente juntasse um telemarketing, fizemos a ata de fundação, constituímos a Pai, começamos a pedir valor pra construir um prédio no terreno, pedi em meu nome. Aí ganhamos a planta da doutora Nair Madani, é o nome dela lá, da mãe dela na escola, Adélia de Oliveira Madani, e eu lembro que deu um valor assim, de sete, oito mil reais, contratamos um pedreiro e rasguei o alicerce e botei a placa, aqui é a parte do Peva, porque alguém precisava acreditar no que a gente estava pedindo. E aí foi uma sucessão de coisas que deram tudo certo, e começamos a erguer o prédio e nunca mais parou. E eu sempre conto a história, eu fiquei alguns anos, alguns mandatos de presidente, até alguém assumir, a Pai tem diretor-presidente, diretor-tesoureiro, são todos voluntários, e pessoas ótimas sucederam, sempre com boas pessoas lá, veio o Valmir, o Elasari, veio o Paulino e outros diretores que passaram, hoje está a Flávia, que tem uma criança lá também, e uma vez faltou cinco mil reais para nós, a Pai ainda não era escola, ainda não recebia verba como professor, de professoras como que o Estado começou a passar, mas cadastrou na época que eu estava lá como presidente, mas aí eu sei que uma época faltou cinco mil reais, que era muito dinheiro para pagar os profissionais que trabalhavam lá, fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tudo que nós tínhamos lá. De repente vem a tesoureira me falando, olha, caiu cinco mil reais na conta, olha, verifica quem que passou errado, algum depósito errado, devolve lá. Não, alguém realmente doou, sabia que precisava, tinha condições, doou o dinheiro, depositou lá no litoral, para cá, com o banco do litoral, e nós pagamos a conta, nunca faltou para pagar, sabe? Mas a gente tem que olhar de uma maneira muito especial para a Pai de Itupé, ela atende há 25 anos, eu acho que tem uma quantidade de mais de 200 crianças assistidas, né? E eu vi, fica aqui uma, eu vi que recentemente foi inaugurado um centro de atendimento ao autismo em Itupé, porque eles chamam de Caio, tem que inaugurar mesmo o autismo, tem que ter toda essa abordagem, a abordagem precoce, mas assim, o que eu senti? Que a Pai deveria estar envolvida, sabe? A gente vê que não foi, me falaram que eu não tomei pé da situação, tô passando o que me contaram, mas que o autismo leve e moderado ficaria nesse atendimento da prefeitura, e que os casos graves para a Pai. E verba, gente, né? E subsídio, alguém aumentou o contrato, porque eles sobrevivem a duras penas, sabe? E assim, você tem uma filantrópica no município, toda parceria tem que ser feita, esse pessoal tem know-how, eles têm qualificação, treinamento, há 25 anos, né? E não atende só o autismo, atende toda uma ala aí de problemas, né? De desenvolvimento. Os profissionais vão acabar ficando desmotivados, desvalorizados, porque aí vem na prefeitura fazer uma parceria, nesse Caio que inauguraram, procurar a Pai, que já tá lá há 25 anos, já tem uma estrutura, já tem uma bagagem, pra fazer uma parceria simplesmente... Poderia ter investido na própria Pai, sem contar os pagamentos. Deveiam ter sido pagos na hora, teve atrasos, né, esse ano. Então aí é só aquilo, né? Jogar a culpa em outro. Resolver que é bom nada, né? A gente vê nessa administração atual. Queria mudar de assunto, doutora, pra falar referente... Você já fez inúmeros partos na cidade de Itupéba, né? A maioria da população aborda, né? Até quando vocês vão para as caminhadas, né? Te abordam, falando... Conta pra gente esse sentimento que você tem de às vezes encontrar uma paciente sua, que você fez o parto e tudo mais. Gente, eu já tô velhinha, sou uma ginecologista avó, né? Eu já tô fazendo o parto dos bebês que eu fiz o parto. Mas assim, ser médica pra mim é uma benção. Sabe que eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, meu pai também não. Eu frequentei... Fiz a matrícula com o dinheirinho que tinha lá, guardado, de poupança. Aí frequentei seis meses sem pagar a faculdade. As notas... Não tinha internet na época, tinha máquina elétrica. Então, as minhas notas não saíam nos quadros que fixavam as notas. Não tinha... Não era nada online, né? Mas eu podia frequentar. Eu só não tinha nota. Eu fazia a prova, tudo que não tinha nota. Aí eu consegui um trabalho na faculdade à noite. Trabalhava à noite, era funcionária administrativa e durante o dia fazia a faculdade. O reitor perdoou a dívida de seis meses e me deu a bolsa de estudo. E quem trabalhava tinha a bolsa de estudo. Eram duas meninas, cem alunos por ano, eram duas meninas apenas que eram... Trabalhavam na faculdade, uma mocinha na biblioteca, e eu no Instituto de Artes e Comunicações, Publicidade e Propaganda, Marketing, na época lá da PUC, muito da PUC Campus 1. Eu estudava no Campus 2. Então, assim, eu pedia muito a Deus que eu conseguisse terminar a faculdade, porque meus pais não tinham condições de pagar. Eu não conseguia o FIES, porque meu pai é agricultor, coitado, trabalhava de sol a sol, mas tinha propriedade, então não saía o FIES. Saía para o pessoal que era filho de dono de mercado, mas para mim não. Aí, enfim, consegui fazer a faculdade. Então, medicina para mim é um prazer, é uma gratidão, e é para isso que eu fiz medicina. Não precisava nem ganhar, gente, porque é tão prazeroso de se trabalhar. E eu adoro a minha área, né? A hora que você pega a vida ali, começando, a hora que você vê a vida começando, é um negócio tão... Renova qualquer energia, né? A hora que você vê uma... Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce os avós, né? Então, assim, a hora que você vê o ciclo continuando, a gente vê que vale a pena viver, né? Eu acho que o propósito da vida... Porque a gente sabe que vai morrer um dia, mas o propósito da vida é isso, é fechar o ciclo, é enquanto estamos aqui, sabe? Então, assim, medicina é muito gratificante e o nascimento é maravilhoso, né? Eu entrei para a faculdade para fazer pediatria, mas eu não aguento ver criança doente, né? Eu fico desmontada. Diferente da área de obstetrícia, aí eu sou bem prática, né? Se não nascer normal, corta a barriga, faz cesárea, né? Então, resolve o problema, né? Criança não. Criança é muito dependente, dependente do ambiente, dependente da família, dependente do que come, né? Ela tem que ser cuidada. Aí eu não consigo ver sofrimento e não poder interagir. Mas a minha área é muito legal e eu encontro as pessoas por aí, né? E eles crescendo e se tornando jovens muito bons, é? Se tornando gente grande, né? É muito bacana de ver, né? Alguns já são médicos também, estudando medicina, hein? É muito legal. E aí é o ciclo da vida, né? Então é muito bacana. Você acha, você tem uma base de quantas pessoas, quantos partes, mais ou menos, você já fez a capela? Muita gente fala que você, nossa, a doutora fez 5 mil, 6 mil partes. Então eu não contei, minha gente, eu não contei. Precisava ver, mas faz 30 anos uma média de, sei lá, da época de que você é mais jovem, residência, plantão, eu me formei num hospital que fazia 25 partos por noite, em 4 ou 5 médicos. Então era muita coisa. Mas eu não contei, não sei te dizer. Vamos lá, se nasceram 5 vezes 12, 60, vezes 60 por mês, é isso, né? Isso. Não, 5 por mês, vezes 12, 60 vezes 30, quanto dá? 3.600. Quanto? 3.600. Nossa, é gente, hein? É, gente. E muitos de Itupéva, né? Sim, não, eu sempre trabalhei aqui. Eu me formei e vim pra Itupéva, eu nunca saí daqui do trabalho. Até o consultório sempre foi aqui, né? Fora o atendimento também, né? Uma época eu prestei concurso na prefeitura, eles falavam que era nepotismo, porque eu era esposa do Simarna, mas a carga, você primeiro escalão, você pode ser familiar. Mas teve uma época que eu fiquei, o tempo todo, nepotismo, nepotismo, vou fazer concurso. Prestei e fui lá e fiz o que eu sabia fazer. Passei em primeiro lugar, eu sou boa de concurso, passei em Vinhedo, em primeiro, passei em Jundiaí, sou funcionária, 25 anos. Aí você aqui chega brava em casa, você passou no concurso. Mas eu prestei pra passar, né? Mas você passou em primeiro, o que você quer que eu faça? Fui lá e fiz, né? Imagina, se a cidade é pequena, o que que acontece, né? Era área pública, mas, em minha defesa, eu passei em Vinhedo, passei em Jundiaí, então tá tudo certo. Não, cortando a dor, assim, agora a gente precisa falar referente à violência doméstica. E tu peva, eu comecei pela parte social, de eu fazer a parte social há alguns anos na cidade, e eu conheci muitas mulheres que escondem, têm vergonha e não procuram a saúde. Todo mundo fala do primeiro socorro, aquele imediato. Então, o que que a senhora tem a falar desse assunto? Olha, Dani, vão abordar dois assuntos, a violência doméstica e a violência sexual contra mulheres e crianças. Eu acho que é, pra quem já viu isso, que é pra quem presenciou, tem noção do horror que é, né? Eu presencii um adolescente e uma mulher. Você imagina que a força física de um homem é quatro vezes maior, né? E o que eu vejo no dia a dia de mulheres que sofrem violência, elas acham que tudo bem, que vai passar, que às vezes não é só a violência física, na maioria das vezes não é. É aquela violência do cercear o dinheiro, a pessoa não trabalha, ela cuida dos filhos, ela não tem acesso à renda, ela não tem pra onde ir, às vezes. Então, assim, pra que o poder público possa ajudar, você tem que começar nas escolas, nas igrejas, onde os casais estão, e estimular a mulher a denunciar e dar retaguarda, né? Porque se é um ambiente de risco de vida, a justiça hoje em dia consegue afastar da casa, tal, mas às vezes a mulher tá tão ensimesmada, tão ali sozinha, que ela não tem recurso nem emocional pra reagir. Quando a gente vai pra violência sexual, então, aí o negócio é gritante, né? Porque a maioria das mulheres jovens que sofrem abuso não denunciam, elas se sentem culpadas, sabe? Principalmente que as pessoas falam, elas não têm uma renda, não têm pra onde ir. A violência sexual, a mulher se sente meio que culpada, ela se sente envergonhada, como se dependesse dela, como se por algum motivo alguém pudesse abusar sexualmente, sabe? A gente tem que lembrar que quando se trata de criança e adolescente a violência ou o abuso sexual geralmente tá num ambiente familiar ou na proximidade, pessoas mais velhas não, aí é violência na rua, em outros locais mesmo. Mas o que a gente consegue fazer enquanto saúde é conscientizar, as pessoas precisam saber que em caso de estupro tem que procurar um hospital, porque vai fazer exames médicos, vai tomar coquetel, toma AZT pra não se contaminar com HIV, tem toda uma rotina de exames que são coletados, até pra tentar identificar o agressor, né? E onde é que a gente procura se isso acontecer em Itupéva? Não tem, não tem. A referência é o hospital universitário lá em Jundiaí, onde é 24 horas, vai receber o primeiro atendimento, mas existem médicos e segunda a sexta pra atendimento da violência. Isso aconteceu no final de semana. Vai receber o pronto atendimento e vai ser agendado com o médico. Eles são bons. E aí, não é só o médico, é psicólogo, é retaguarda de psicóloga, de assistente social, tem que ter toda uma retaguarda. O que dá pra fazer em Itupéva? Treinar os profissionais do pronto-socorro, fazer qualificação, tanto da rede básica, conscientizar, informar e treinar os profissionais pra receber, pra fazer esse pronto-atendimento na cidade mesmo, de imediato. Porque, às vezes, além de não, às vezes, não tem nem condições de ir pra Jundiaí, de sair de carro, alguma coisa nesse sentido, ou chamar transporte. Mas, eu penso que se a gente estimular a mulher a denunciar, a procurar, e ela for acolhida num serviço, numa delegacia, que acolha bem essa jovem que chega lá, essa mulher que chega lá. Outras pessoas vão denunciar. E você localiza, localiza onde a pessoa age, localiza melhor o inflator, né? O inflator não, o criminoso, né? Sim, o criminoso. Mas, essa é uma das áreas, assim, que eu elevo a bandeira, sabe? E que a gente quer deixar bem estruturada no município, junto com vocês. também queria, agora, fazer uma pergunta para a Dani, né? Dani, como tem sido aí a caminhada, o que vocês vêm escutando da população, depois, passa a aproximar também, comentar, passa para a gente. Olha, eu posso falar para vocês, está sendo uma experiência fenomenal para mim, emocionante, doutora, porque, eu sou uma pessoa que eu, a palavra gratidão faz parte da minha vida, do meu dia a dia. eu abro o olho e eu agradeço a Deus, que gratidão. E estar vivendo essa experiência do lado do Cimar, me faz enxergar que Deus me colocou no caminho certo. Porque, gente, eu adoro o social, eu sou apaixonada. Você já fazia, né? Já tinha toda essa atividade, né? Então, ver a pessoa chegar no Cimar e falar assim, volta ao Cimar, a gente precisa de você. A nossa cidade clama por você. Não é só jovem, não é só idoso. até outro dia nós encontramos adolescentes, eles falaram pra gente, a gente não pode filmar eles, são menores de idade, mas ele falou, nossa, nossa cidade não tem nem saúde, nossa cidade não tem esporte, mas ver ontem uma senhora falar assim, que nem aquela senhora que a gente viu no quilombo, aquela senhora ficou marcada, doutora. A senhora visse a mulher pegar o mandador e ir até o portão e nos chamar pra entrar na casa dela. Aquilo, pra mim, era como se eu pudesse na minha casa pegar um travesseiro, limpar a casa daquela mulher, eu queria limpar. É, então, todos nós deveríamos ter essa noção, né, de política e isso aí mesmo, é você fazer pelo próximo, né, essa é a política real. E é gratidão, porque não tem, ó, a gente não tá, é que nem eu falo pra minhas filhas cada vez que eu chego em casa, eu falo pra elas assim, filha, eu não sei, eu não entro na mente do ser humano, mas a recepção que a gente tá tendo na rua, a gente não tá sendo rejeitado, a gente não tá, tá todo mundo recebendo, a gente vê que não tem falsidade ali, doutora, eu sinto a gratidão em cada abraço que cada munícipe dá no Cimar. É que a população tá vendo a esperança em vocês, né? Sim, sim, porque é que nem eles falam, não tem como a gente não votar em alguém que já fez, como que a gente, não estamos desmerecendo, tem gente que fala, não estamos desmerecendo quem tá na gestão ou quem passou, mas quem filha, a gente sabe que fez e vai fazer, e é que nem a gente fala de novo, a doutora Maria Helena vem e fala, o mito vem, já tô falando assim agora. Não, pelo amor de Deus, o mito não. A doutora vem sim, a doutora vem, eu falo, a doutora vem com a gente, porque é que nem a gente tá falando, o Cimar tá voltando, porque ele ama a cidade que ele nasceu, a doutora Maria Helena também, e por gostar de cuidar de pessoas, não é ego político, é gostar de cuidar de pessoas. Dani, você não sente falta de árvores na nossa cidade? Sim, doutora, sim. Esses dias eu tava olhando mortalidade infantil e Itupéva tá com a mortalidade infantil maior do que a média do estado, e nós éramos referência nisso. Fica aqui meu pedido pro prefeito, pra você, a gente precisa de uma cidade sombreada, arborizada, árvores frutíferas na rua, que os pássaros venham, sabe? Lá no site do IBGE, você vê que Itupéva tem 30% das calçadas com árvore, então se torna uma cidade quente, inóspita, né? Outra coisa, a gente tem que olhar pela primeira infância, de zero a sete anos, porque é onde tem plasticidade cerebral, as crianças precisam brincar, elas precisam exercitar, socializar. Os bairros que nós andamos, eu andei com vocês, as pequenas áreas públicas que tem, não tem uma praça, está com mato, com entulho, cada cantinho daquele você pode fazer para a criança brincar, para ela ter um espaço para que as mães levem as crianças lá, para que elas possam se encontrar, bairro a bairro, né? Se não tiver, se não tiver assessoria e alguém que incentive o esporte lá no bairro, essas crianças vão ficar onde, gente? Perdidas. Não é? É, não é? Você tem que levar atividades construtivas. Nós estávamos fazendo lá o Jardim das Angélicas, aí teve um munícipe que morava bem no topo do bairro e deixou o Cimar entrar. O Cimar, deixa eu ver daqui de cima, aí o Cimar me mostrou, deu para ver a nova Monte Serrata inteira. Falei, o que falta? Não dá para ver, não tem uma árvore. Não tem uma árvore, os pequenos espaços de lazer, né? Tem uma árvore. O Perva está cinza, literalmente. É, e a gente vê que os municípios da região progrediram, né? E tem toda essa estrutura e nós ficamos para trás, infelizmente. Mas vamos lá, vamos correr atrás. Deixar o homem falar um pouco também, né? Eu estou ouvindo aí. Mas eu acho importante o que o senhor fez, né? De dar espaço às mulheres. Claro. Colocando a vice. Tenha dúvida. A Dani, né? A gente vê que, até em falas infelizes de concorrentes, né? Tentando desqualificar ela. Uma situação que aconteceu triste, né? E a gente vê que a Dani é capacitada, está com vontade, a população está abraçando ela, entendeu? Então, é muito importante isso, dar o espaço da mulher. E você vem fazendo isso, o senhor Simar. E tentaram te tirar da corrida eleitoral todo jeito e a gente viu que não foi tudo isso que eles falaram e tentaram. Conta para a gente. Me vira e mexe aí, a oposição está querendo sempre achar alguma coisa, né? E a gente não fica muito vendo o que eles estão fazendo errado, a gente está fazendo nossa campanha. Então, para vocês eleitores de Itupeva, na hora de votar, preste bem atenção. Nós temos o que mostrar, porque nós fizemos e a gente tem competência e capacidade para fazer muito mais. Porque o nosso recurso antigamente era tão pequeno, tão pequeno, que a gente fazia a maioria das coisas com a mão de obra própria da prefeitura. Né? Se era pavimentação, era estrada... Você fazia com as suas mãos, né? Nós fazíamos, né? Muitas obras, você participou e ajudou. Ou seja, nós tínhamos equipe, a gente tinha equipe para fazer, né? Simplesmente deixaram tudo de lado. Conta para eles que no quintal lá de casa tinham as mudas do parque. Sabe o parque da cidade? Ele plantava as sementes, algumas instituições de viveiro, mas tinha uma quantidade enorme de árvores que ele plantou, que ele cultivou em casa e plantou no parque. Aralcárias, né? Porque o primeiro plano, o primeiro nome do parque seria Parque das Aralcárias. Eu fiz um monte de muda de aralcária, a gente queria encher de aralcárias lá. Mas o local não era específico para o aralcário, porque o solo não era um solo bom. Aí nós fomos ver outros tipos de planta, que é o ingar, que é o pau-ferro, que é a sebiperuna, o próprio IP, nós plantamos lá bastante essas árvores, né? E se deram bem. E o mais interessante que quem plantaram essas árvores, né? Quem foi que foi lá plantar? No dia, estava próximo para inaugurar o parque, e estava um terrão limpo lá, não tinha só as guias lá, o lago e mais nada, né? Aí nós tínhamos que plantar as árvores, vamos fazer o quê? Vamos chamar todas as crianças das escolas. E todas as escolas do município, escola particular, escola pública, nós fizemos um mutirão lá. E não era pelo fato de plantar, porque não tinha mão de obra, mas de hoje um jovem chegar lá e olhar para aquela árvore e falar essa árvore foi eu que plantei, né? E tem muita gente, eu vejo assim, a falta de cultura de muitas pessoas que, ah, é uma árvore, corta, né? Ah, eu não quero em frente à minha casa, corta porque faz sujeira, faz... Gente, não é. Existem variedades de árvores como o ingar e outras árvores, ela tira a umidade do ar e põe água no solo. Ela tira a umidade e põe água no solo para irrigar as pequenininhas que estão vindo e é o que faz, você fala assim, chove onde tem árvore, tem árvore porque chove, né? Chove porque existem as árvores, né? Porque se não existia, não choveria. Então, hoje tu peva, clama por falta d'água. Estamos entrando num período de escassez gigantesco, né? Então, muitas pessoas falam, ah, mas o Cimar, a Sabesp ainda está aí, ainda bem que a Sabesp está aí, né? Porque nós renovamos o contrato com a Sabesp na minha época e fizemos exigências deles para que eles continuassem o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Nós não tínhamos estação de tratamento de esgoto e tínhamos uma única estação de tratamento de água. Hoje nós temos duas estações de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, duas estações, três estações de tratamento de esgoto que nós temos, certo? E ainda falta água, por quê? Ao longo dos 12 anos, não foi feita uma gestão junto à Sabesp, né? reserva hídrica, né? Porque olha a seca que está vindo por aí. E o mais interessante é que ainda quando eu estava na prefeitura, nós decretamos a área onde é para ser feita a represa, né? Então, se falou muito vamos fazer a represa, passaram-se 12 anos e continua do mesmo jeito. Então, a gente sabe que nós entrando na prefeitura, nós vamos enfrentar uma barreira muito grande, muito grande. é dívida, é investimento que tem para fazer, é investimento na saúde, é investimento na segurança, na educação e assim por diante. E nós temos uma dívida também no município, grande, né? Que foi gerada de uma maneira que você fala assim, pode ter essa dívida e foi feito o quê? Então, pergunto, pergunto aí para a sociedade o que que se viu e foi feito para nós termos uma dívida tão grande e não se fez nada no município, não foi feito investimento. uma cidade. Para onde foi esse dinheiro? Exatamente. Então, são coisas mal feitas que a gente vê que não dá para entender, né? Eu não consigo entender. Então, fica complicado. E nós temos que fazer investimento com jovens. Escola técnica que nós temos que fazer, certo? A ideia nossa é fazer a escola integral. Temos que fazer a escola integral. A gente tem que dar oportunidade para o jovem dele saber o que ele vai querer da vida dele. É abrir a indústria onde a família trabalha, onde o pai trabalha, para o filho se interessar, para entender o que o pai faz, para ele ter uma noção de como que é a vida e o que ele vai querer ser na vida. Fazer convênios, né? Com as empresas. Empresas familiares que a gente fala, né? Direcionar, né? Para conhecer, né? Para conhecer o jovem e dar oportunidade. A gente tinha o primeiro emprego, a criação do primeiro emprego. Não pudemos fazer mais por causa das leis trabalhistas. Tinha a guardinha, não pode ter mais por causa das leis trabalhistas. Então, é complicado. O jovem, você tem que ocupá-lo, ele. Então, qual que é a ideia nossa? Mais tempo na escola. Mais tempo na escola, ele vai ter mais tempo para aprender. Ele vai ter mais tempo para praticar atividade física, certo? Que você, quando você pratica atividade física, você se une, né? Faz a união dos jovens. Existe a convivência maior. Aqui no jogo de futebol, são 22 jogadores. Não é isso? Sim. O jogo de... No computador é um só. Um outro você nem está vendo, né? Ou o jogo de baralho é duas pessoas. Então, quanto mais aglomerar, não sei usar a palavra mais correta para isso, né? Mas você tem a oportunidade de você... A socialização, exatamente. Você faz com que essas pessoas tenham uma vida melhor. E a escola cívico-militar, você acha que dá para trazer para Itupela? Eu acho, sim. É assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque tem gente que quer, tem gente que não quer. Eu acho que tem que ter. Quem quer deixar o aluno estudar lá, deixa. Quem não quer, não deixa. É... Eu acho que eles alcançam níveis de colégios excepcionais, né? É, na... Em relação a esporte... Manaus. E notas. As notas. Manaus. A melhor do Brasil, uma das melhores do mundo. Escola cívico-militar de Manaus. Por quê? Tem disciplina. É isso? A disciplina dentro da escola é muito importante. Onde o aluno é aluno, o professor é professor. E também é uma questão que o senhor falou já várias vezes, né? O hino nacional, né? Ser cantado no intervalo, pelos alunos. Olha... Também o hino da cidade, né? Valorizar a cidade. Era uma coisa que tinha antigamente e hoje, infelizmente, acabava. Eu vou ser bem sincero, vou ser bem curto. A esquerda não quer que aconteça isso. A esquerda quer desmanchar a família, a esquerda quer desmanchar a cultura, a esquerda quer desmanchar tudo. Certo? A esquerda faz algo que você vai na escola hoje, você é dado como alfabetizado, se você só fizer a matrícula na escola, nem por falta a reprova mais. Então, é difícil isso hoje, né? Por isso que nós, um município, tem que ter um outro pensamento em educação. E já também com professores, o treinamento dos professores, a qualidade do material no ensino que você vai para a disposição dos professores com relação aos alunos. As disciplinas. As disciplinas, tudo isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto, né? Aula de robótica, inglês. Isso tem que ter. Aula de línguas, aula de música. Empreendedorismo. Isso tem empreendedorismo, economia familiar, que eu sempre falo nas reuniões que a gente faz. O agro também. É. Sem dúvida, olha, meio ambiente, agro, isso tem que ser incluído dentro das salas de aula. Inclusive, os agricultores estão clamando por Cimar, que eu fiz duas... Às vezes tem reunião que não dá para ele ir comigo, eu vou em uma, ele vai em outra, e fui em duas reuniões de sítio onde os agricultores gritam para o Cimar, olhem por nós. O que você vai fazer para nós? A gente vê que o agro da cidade ficou abandonado, né, Cimar? Olha, eu, quando estava de prefeito, nós fizemos um programa junto à Secretaria da Agricultura do Estado, eu comprei os trator e falei, vou passar o chapéu na Secretaria e ver se eu compro equipamentos agora, as ferramentas que o trator puxa. Aí nós fomos lá, nós conseguimos arado, grade, aquelas coiseiras lá, né? Mas a máquina em si fomos nós que compramos. E esses dias, na feira, um fato bem que aconteceu, estava conversando com o operador do trator na feira, que ele era contratado por uma terceirizada. Só o fato de eu estar conversando com ele na feira, num domingo, na terça-feira, esse funcionário foi dispensado da prefeitura. Meu Deus, perseguição. É claro que é perseguição, né? E hoje mesmo, nós estávamos conversando sobre esse assunto, você fala, as pessoas, mas não é possível. Eu falei, é possível, a outra não reconheceram, de fato foi mandada embora. Então, eu acho assim, o gestor público hoje, ele não tem que ver a oposição, quem está com quem, ele tem que olhar o município. Ele tem que dar continuidade em coisas que o município vinha fazendo há épocas atrás, falassem há muito tempo atrás, que deixou-se de fazer. E isso as pessoas na rua nos cobram. Poxa, o Simar, na sua época era assim, tem que voltar a ser. Você não vê um plano de desenvolvimento urbano na cidade. Você vê empreendimentos imobiliários vindo à vontade. Olha, saiu um empreendimento imobiliário lá no Nova Monte Serrata, no Rio das Pedras. 7.500 pessoas moram naquele condomínio de prédio. Nós estivemos lá. O acesso que chega aos prédios é de terra. Ou seja, a prefeitura não teve a competência, falar mesmo assim, de exigir a contrapartida desse empreendimento. O empreendedor vem, ele põe lá, ele lança, ele vende, ele leva o dinheiro embora e larga o problema para o município. Não tem uma creche, não tem uma escola, não tem um acesso para chegar nesse lugar. É terra. Está errado. Então, eu falo assim, não é que não tem profissional dentro da prefeitura que analise isso aí. Ele não é cobrado. Se é simplesmente o projeto está aí, não, pera lá, vem cá. O que você vai dar para o município? Precisamos de uma creche, precisamos de um acesso, precisamos de água, precisamos de águas pluviais que não tem. Nós não temos água para colocar na torneira, tem bairro que não tem água. O bairro das pedras não tem água. Barão da Boa Vista não tem água, não tem rede de esgoto. São bairros irregulares? São, porque a prefeitura deixou acontecer isso. Esse é o grande problema, a falta de infraestrutura na cidade. Veio a pandemia, na época da pandemia, os dois anos aí que ficamos aí, Itupeva cresceu, os condomínios cresceram. Então, veio muita gente da capital para morar em Itupeva. Hoje, eles estão indo embora, porque a cidade não tem infraestrutura. E já entrando em um outro tema aí, Ocimar, que está pegando, você falou da questão das pessoas irem embora, a segurança. O que está acontecendo com Itupeva? desde que o senhor saiu, virou um caos, literalmente, na questão da segurança. Exatamente, a falta de investimento, a falta de impulso do próprio prefeito, de exigir das coisas. Bom, nós ficamos com viatura bloqueada por falta de pagamento. Quatro viaturas bloqueadas ao redor de Itupeva. Agora, depois pagou, resolveu, mas por que deixou bloquear? Ou seja, ou seja, tinha o dinheiro para pagar. Por que não pagou? Por que deixou bloquear as viaturas? Itupeva ficar defamado cada vez mais? Ficar uma cidade caloteira? Chega a ser vergonhoso, né? Pois é. Mas a situação nunca aconteceu, né? Aumento de criminalidade? Muito! Ele é salto essa semana, doutora, na Magazine Luiza. Ontem de novo. Seria muito bacana ver a estatística disso, porque eu escutei guardas municipais falando do que é gigantesco o aumento de criminalidade do ano passado. É muito grande que aumentou. Aumentou por quê? Está fácil. Está fácil, não tem o combate, não tem viatura na rua. Não tem mais um número de viaturas que tinha, os guardas são poucos, não tem incentivo, cortaram o seguro de vida dos guardas, não conseguem resolver isso, não só dos guardas, de funcionário também tem que ter o seguro de vida. Esses dias faleceu um guarda num acidente, e aí? E agora? Então, é complicado. Então, eu falo assim, não é falta de dinheiro, é falta de gestão, falta de capacidade, é falta de equipe técnica, ou seja, é falta de boa vontade, até de conhecimento deles, porque foi um pessoal que entrou de paraquedas na prefeitura achando que ia mudar o mundo, e não é bem assim a coisa. Erros sucessivamente, erros, né? E pessoas que até não são capacitadas para estar na devida área, que foi designada. Exatamente, você vê, infraestrutura na cidade. Quando nós fizemos a ponte lá da Vila Hortência, entre Hortência e Bairro da Mina, nós fizemos o licenciamento da ponte, e de outras pontes também. para poder fazer o alargamento da ponte do Monte Serrat, alargamento da ponte do Quilombo, e uma quarta ponte, que seria a ponte que atenderia o Nova Monte Serrat e o Inhantxara. Sim. E já com um local específico para fazer. Hoje tem lá uma ponte, o atual prefeito diz que inaugura até o final do ano, só que não existe o licenciamento do outro lado do rio, ou seja, é uma ponte que está lá, parada, que vai levar um lugar a lugar nenhum, porque não tem acesso, não tem área desapropriada, não tem levantamento topográfico, não tem o custo para se fazer todo o acesso a essa ponte, não tem o custo do pavimentação. Como que vai inaugurar uma ponte até o final do ano? E digo mais, quanto vai custar para terminar essa ponte? Será que não fica mais barato fazer outra? Do mérito convencional? Então é aí que estão os erros, são erros sucessivos que acontecem que o município só perde, entra dinheiro, se gasta, se gasta, se gasta e não acontece. Você vê, teve furto dos pneus, foi avaliado alguma coisa? Não foi avaliado nada até agora, pneu custa caro, ninguém sabe quanto foi que roubaram. Só encobrindo, a questão também do veículo da prefeitura que foi para a praia, não teve escalerecimento da prefeitura. Até agora não. Ambulância que estava pegando imóveis, fazendo transporte de imóveis, também não teve esclarecimento sobre isso, a gente vê que virou uma zona praticamente a prefeitura. Ó, Donário, vai além disso, nós tivemos apresentação dos candidatos na igreja, lá no bairro de Santa Fé, e que me alertou assim, falar que o prefeito, o atual prefeito, fez um levantamento num desvio de 30 milhões de reais dos cofres públicos. E até agora ele não fala o que é esse desvio. Você não sabe se é verdade, ele está falando que é mentira para alegar que não tem dinheiro, que desviaram o dinheiro. Como é que foi esse desvio? Se alguém levou para casa, né? Sim. Então eu acho que não sabe o que fala, porque se você vê que tem um desvio de 30 milhões de reais e fala ao público, você tem que dar uma posição de ser ou você está sendo omisso, conivente, ou você está mentindo. O Tribunal de Contas também apontou à Prefeitura nos nove meses problemas no orçamento financeiro e na educação. Não está investindo o que é para ser investido na educação por lei, não está fazendo o básico, né, e já alertou também que se continuar nesse ritmo, o ano que vem não tem recurso para honrar os compromissos. Não recebe emenda, né? Exatamente. Não consegue fazer emenda, não consegue fazer convênio, não consegue fazer nada porque a Prefeitura está devendo. Trava a cidade, né? Olha, quando nós assumimos a Prefeitura, eu e o senhor Dorival, eu fiz uma coisa assim que só eu podia fazer, mas ninguém fazia. Não tinha Prefeitura, não tinha crédito, não tinha dinheiro, máquina quebrada, caminhão quebrada, ambulância quebrada, tudo, tudo sucateado, sucata mesmo, não era, era caminhão assim, caminhão, veículo, carro, com 10, 15 anos de uso, já capengando, né? E você tinha que comprar, começar a montar, fazer a coisa funcionar, é coleta de lixo, é limpeza pública, é manutenção de vias, né? E eu ia nas oficinas em Joaquim Jundiaí com o meu talão de cheque, dava um cheque predatado, para a Prefeitura pagar eles lá na frente para eu poder retirar a peça. Foi assim que a gente começou a fazer. Então pouca gente sabe disso, né? A seriedade que a gente tem com o município de fazer, você põe em risco as suas coisas para fazer. E nós fizemos isso, o senhor Dorival falou, vai fazendo, que eu vou pagando, dá um prazo, a gente vai pagando, foi pagando os fornecedores, pagamos o município. Saiu o senhor Dorival, eu entrei, assumi a Prefeitura por 12 anos, não vou passar o mandato, a Prefeitura não tinha um centavo de dívida e dinheiro encaixa. Dinheiro encaixa e não era pouco dinheiro, Donaire, era um monte de dinheiro. Passou-se quatro anos de uma gestão horrível e péssima, que o cidadão é candidato aqui em Jundiaí, certo? Falando que fez um monte de coisa para Itupéu, não fez nada. Não estou fazendo campanha contra ele, estou fazendo apenas a verdade. Deixou o município com 230 milhões de dívida e você não vê nada feito. E está com o apoio do PT. Exatamente. Então, aí que você vê, sempre ludibriando o povo, falando que fez mil casas populares, que ele não fez um barraco. Um barraco não fez. A Prefeitura tirou funcionários que moravam em casas, em zeladorias, e está desmanchando as casas. Lá no Pacaembu, nós fizemos cinco casas. Eles mancharam as cinco. Derrubaram, simplesmente derrubaram as casas. Essas pessoas que fazem isso não têm noção do que é não ter um lar para morar. Essa é a diferença. Sentindo a pele, a diferença de você não ter uma casa para morar, e você derruba cinco casas. Eu fiquei sabendo que uma das famílias lá tinha até uma criança especial. E aí? Onde está a compaixão dessa gestão pública? Onde está a compaixão deles? Abrir porta de igreja para a noiva entrar? Fazer leitura de carta chorosa para o povo ver? Fazer as lives dele chorando que ele está sendo perseguido, massacrado? Essa gestão é uma mentira, Donair. É uma mentira. E a população tem que enxergar isso antes do dia 6 de outubro. Ele foi secretário do Bocalom. Foi secretário da pior gestão que teve. Ele foi secretário da cultura do município. Eles tiveram a pachorra de retirar a placa de obras públicas que nós fizemos. Não conseguiram arrancar de algumas porque, tipo, corpo de bombeiro, não deixaram eles por a mão. Senão tinham arrancado. Simplesmente estragam a história. Não é para saber que prefeito fez e o que prefeito não fez. É a história da cidade. Nós tínhamos um museu na prefeitura antiga. Acabaram com tudo. Não tem mais nada. Simplesmente acabaram. Parece que é um ódio pelo município. Então, é aquele pensamento, é aquela doutrina de você acabe com a história, gere um problema, deixa o povo passar fome e eu trato eles com migalhas. O povo tem que trabalhar, o povo tem que ganhar dinheiro, o povo tem que viver por conta dele. Esse é o ciclo. Seus familiares não são do Brasil? Meu pai é boliviano, minha mãe é brasileira. Ela é funcionária pública também, é agente comunitário de saúde. 15 anos. E seu pai saiu da Bolívia com que idade? Ah, meu pai saiu com, acho que 10. 10 anos. Então, seus avós também vieram, né? Não, não. Meus avós são daqui mesmo. Não, da parte do meu pai são de lá. E como ele veio com 10 anos? Ele veio com os avós? Ele veio com a minha avó. Isso, veio buscar uma oportunidade, né, no Brasil, né, na época... Quem era... Você tem ideia quem estava lá no poder na época, na Bolívia? Nossa, na Bolívia. Mas ninguém sai de um país se tiver um espaço bom. Deve ser o Evo. Bom, Evo Amorado, é... É, o Evo Amorado. Sim. Mas eu não me recordo, não, na época, assim, quem que era. Ô, Simar, mudando um pouco do assunto, não cortando a doutora, precisamos falar um pouco também dos idosos da nossa cidade. Exatamente. Tem muita reclamação, muita reclamação, que eles estão sem atividades, sem cultura, eles estão esquecidos. Eu acho assim, é como numa tribo de índio, né, que pra que serve o idoso? Pra orientar os mais jovens, né? É eles que vão contar a história da vida deles. E não é muita indiferença que a gente pode fazer. A gente tem que ocupá-los. Dá curso de informática pra eles, dá curso de leitura, dá curso de línguas pra eles, dá alguma atividade física que possam fazer. Levar eles, eles passearem. Tem que levar. Fazer uma programação cultural. Fazer programação cultural, dar atividade pra eles, dar outro tipo de responsabilidade em festas que a gente tem, como a Marilena falou. Nós temos uma praça de eventos da pedreira abandonada. Depois que eu saí, eu acho que eu não vi fazer nenhum evento lá. Tá lá abandonada. Não tem nem acesso, né? Não, fecharam a praça, tem que arrumar aquilo lá e renovar. E olha, hoje na feira, nós tivemos na feira, tanto o pessoal da feira, quanto o pessoal dos food trucks que tem, que tem os veículos lá, tipo lanchonete, falam, todo evento que tem na cidade, nós não conseguimos colocar e participar dos eventos. Os eventos são terceirizados, vem tudo de fora. Então, as pessoas aqui ficam sem ganhar dinheiro. Você faz um evento, acontece aquele grande movimento, e o dinheiro não fica na cidade, o dinheiro vai embora, a cidade fica pobre. E isso tá acontecendo. Então, você não pode mais fazer isso. você tem que ajudar a todos. Nós fazíamos festas juninas, todas as barracas, cada escola tinha uma barraca. O que sobrava de barraca era um dado para outras entidades. Terceira idade, a PAI, o Grenda, não sei se o Grenda que participou de alguma coisa, mas outros clubes que tinha, todo mundo participava. Aí entrava o pessoal que tinha os carrinhos, cachorro quente, milho verde, pamonha, pastel, caldo de cana, mas da cidade, todo mundo tem o direito de valor. Tem esse valor, não se tem mais. Posso acrescentar uma coisa no que você falou? Pode, doutor. É muito bacana a gente fazer parceria do Fundo Social de Solidariedade com a terceira idade, porque dá para fazer programação cultural, você já faz todo um esquema de transporte, e mesmo no CCI, para coordenar atividade física, coordenar atividade para eles lá de confraternização, dá para fazer muita coisa boa. Você vem aí também como mulher para nos ajudar, vamos todas nós tentarmos ajudar. A gente já está com um tempinho apertado, eu vou fazer só mais umas últimas perguntas, para a gente tentar agilizar o final. Eu queria que o Simar comentasse sobre a situação que aconteceu na Letucera, Simar, que eu acho muito importante o senhor falar o que aconteceu ali, até referente à perseguição com o funcionário lá, que é muito querido, e a falta de pagamento. O que a gente tem ouvido são de próprios funcionários da Letucera. Chegou na última sexta-feira que nos antecedeu, funcionário encontrou e falou que não recebemos pagamento. Por que não recebeu pagamento? Porque a prefeitura não pagou. Eu sei que a prefeitura está atrasada com a coleta de lixo, o mensal tem três meses atrasado. Com o pagamento. Com o pagamento. A coleta está em ordem. O pessoal é muito fiel. E o parcelamento da dívida que vem desde a época de 2013, da gestão do PT na nossa cidade. Coisa que nunca aconteceu. Nós devemos mais de 10 milhões de coleta de lixo. Aí você fala assim, como que deixou chegar numa situação dessa? Como que chega numa situação dessa? Então não honra o parcelamento de dívida que foi acordado e não honra o pagamento mensal. Quando aconteceu essa história, foram funcionários que falaram para mim, na segunda-feira ele fez pagamento. Ou seja, por que deixa acontecer? E jogou a culpa num funcionário dizendo que o funcionário estava programando uma greve e ele tirou dali. Ou seja, ele ainda se saiu bem. Mas a verdade dos fatos ele não fala. Ele não coloca no portal da transparência que estamos com meses atrasados do mensal e mais o parcelamento. E não é só da Litucera. Tem outras empresas que prestam serviço na saúde, manutenção, manutenção de escolas que passam de 5 milhões também a dívida. As empreiteiras que estão trabalhando também não recebem. Por quê? O aferimento das medições não são feitas. Então tem um monte de problema a prefeitura. Fora a pose de gasolina que eu não sei se está pagando. O senhor deixou de ir em caixa, né, Osmar? É, lá atrás a gente deixou e a coisa era muito fácil para tocar. É que quando você vê o bolo feito, ninguém sabe como é que ele foi feito para ficar daquele tamanho. É só vai comendo, comendo, comendo e acabou, acabou. Queria que vocês deixassem uma mensagem para a população do Pé Vence, vocês dois, Osmar, doutora Maria Helena, junto depois com a Dani para finalizar para a gente encerrar essa entrevista. Sim. Olha, a minha mensagem é Pensem bem. É dia 6 de outubro, né, o domingo. Pensem bem em quem votar. Porque são quatro anos amargando uma situação que já se arrasta por vários mandatos. Caminhando no Nova Montserrat, uma senhora me falou não vou votar em ninguém. Palavras dela. Bocalom foi ruim, Marcão foi ruim, Cavalim está ruim, não vou votar em ninguém. Perguntei para ela quando a senhora veio para cá? Em 2012, então, pergunta da gente, pergunta como era a gestão, pergunta a seriedade que a gente tinha. E assim, é a hora que a gente pode exercer o poder do livre-arbítrio para tentar mudar a situação. Então, o meu recado vai principalmente para os que não nos conhecem, para os jovens que nessa época, há 12 anos atrás, eram crianças ainda, que estão votando pela primeira vez, que se informem. O Brasil está polarizado entre direita e esquerda, mas o município precisa de gestor, é aqui onde o cidadão mora. Então, olha a moral de cada um, olha o exemplo de vida de cada um que está lá. É trabalhador, é correto, já foi gestor, tem experiência, e compara os candidatos. Então, nós nascemos aqui na cidade, nós moramos aqui, a gente não vai embora, a nossa família está aqui, a gente tem um amor muito grande pela cidade, falo por mim, mas fazendo referência ao Ocimar e à Dani. Então, votar 22 é a escolha. Põe quem para para pensar e coloca na mesa as opções que nós temos, senão, depois não adianta reclamar que são mais quatro anos amargando o município parado em retrocesso. Eu faço das palavras da doutora as minhas e pedindo para que o munícipe se consentisse de tudo que já passamos nesses últimos mandatos agora. E assim, não é que nem a gente falou aqui e debateu muito, não é a questão da experiência, é a questão, que nem o Simar falou, de colocar as pessoas certas nos departamentos certos. E a questão do humanismo. A gente tem que conseguir se colocar no lugar do outro para poder sentir a dor e tentar resolver. É por essas e outras que eu aceitei o convite, porque o meu forte é isso, eu consigo, eu já vivi várias situações, então, debatendo com o município e na rua, eu sei o que eles estão passando. E é que a doutora falou, consentissem no dia 6 de outubro, procurem saber o que foi a doutora Maria Helena na gestão da Secretaria da Saúde, o que foi o Simar como prefeito, e votem certo, votem 22. É isso aí, né, dona? Está chegando o dia, a gente pede para aqui, isso acontece muito na época da eleição, é candidato tentando comprar voto, lembre, uma vez que você vendeu o voto, você não tem mais o direito de reclamar, não tem o direito de cobrar, não tem o direito de pedir mais creche ou mais saúde, não tem o direito, você perde o direito de cobrar. Então, a gente precisa tomar posições corretas, não mais para nós, e sim para os nossos filhos que virão, nossos netos que virão. pois nós temos que trabalhar agora a criar o terreno para eles. Então, eu peço para você, eleitor, analise os candidatos, veja o potencial de cada um que tem, não podemos ficar naquela, ah, mas ele começou agora, vamos dar oportunidade. Você vai fazer uma obra, tem lá os pedreiros para chamar, você vai chamar aquele pedreiro que nunca fez nada, ou você vai chamar alguém que já construiu e as coisas estão em pé e as coisas funcionam. Ele vai, ele já provou que é bom te fazer, né, eu vou chamar alguém que tem experiência. E acredito que vocês também chamarão. Então, pense bem, 6 de outubro é a oportunidade de se mudar, de mudar, parar com a mentira, falar a verdade, o nosso município não está bem, não está bem de saúde, não está bem de educação, não está bem de segurança, não está bem de lazer, não está bem de esporte, não está bem de nada. Então, é você que vai fazer a mudança, eleitor. Então, aí eu peço, 6 de outubro, vote 22. É a melhor opção, é a única opção para colocar o nosso município nos trilhos e é o caminho para colocar a união também nos trilhos, se nasce no município. Então, conto com vocês, contem com o Simário, a Dani, Maria Helena e uma equipe de trabalho que ela já se constitui dentro da própria prefeitura. É isso que a gente tem que usar. Equipe a prefeitura tem. O que precisa é explorar e incentivá-los a trabalhar, valorizá-los. Bom, a gente vai encerrando aqui. Gostaria de novo agradecer, doutora Maria Helena, pela oportunidade, pela honra de te entrevistar. O Simar Poli também, histórico na cidade de Itupé, é prefeito várias vezes, é uma honra te entrevistar. A Dani também, é uma honra entrevistar você, 40 anos já na Vila São João, tem uma história, parabéns aí por você estar indo para a frente junto com o Simar. E a gente deseja o melhor para Itupé, vai pessoal, quem não votou na suplementar, já vou deixar o recado aqui, tem que regularizar o título lá, viu pessoal? Quem não votou para poder votar nessa. E é muito importante você ir lá, exercer seu papel de cidadão para não deixar a cidade do jeito que está. a gente está vendo que não está bem, então vamos dar o voto de confiança e aproximar para a Dani, para a doutora Maria Helena Poli, porque a gente conhece, são pessoas honestas e que vão cuidar da nossa cidade. Obrigado pessoal, encerrando aqui, pode estar ligado. Só um gancho, um ganchinho só para terminar. Você eleitor, é muito fácil analisar, vá na Vila São João, na Avenida Ulisses Guimarães e olhe o estádio que está aquela avenida. Não precisa ir muito longe. Vá na Via Paulo Leone à frente do hospital o acúmulo de lixo que tem, não precisa ir muito longe. Vá na estrada do Nova Monte Serrat indo pela estrada de terra, veja o acúmulo de lixo que tem e nos finais da rua lá do próprio Nova Monte Serrat o acúmulo de lixo que tem. Daqui a pouco começa a vir o verão, vem a dengue e aí tudo se complica. Então, o abandono que está na nossa cidade. Verifique você mesmo que mora no seu bairro veja se você está feliz ano que você mora. Conte conosco. Donair, obrigado, querido. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Pode ficar aleijados aqui encerrando. PL também, PL Jovem, agradecer aí. Até a próxima. Até.